E vamos começar as programações ao vivo da Rádio Brasil do Cidadão. Está aqui a mesa de som. Está aqui a rádio sendo mostrada no celular, ao vivo. Está aqui o nosso software gerenciador. Vamos começar. Vai entrar aqui agora o microfone. Atenção. É agora, hein? Estamos aqui agora. Rádio Brasil Cidadão. Vem aí, programação ao vivo. As águas vão rolar? Não, as águas estão rolando. Rádio Brasil Cidadão e nós aqui educando. As águas rolaram, sabe aonde? Em Campo do Jordão. Na cidade mais alta do Brasil, a cidade das cachoeiras mais altas. As águas rolaram também, sabe aonde? As águas rolaram? As águas vão rolar? Não, as águas estão rolando. Na maior cachoeira, fora do Iguaçu, lá no sul. As águas rolaram, sabe aonde? Também no norte. Na pororoca, na foz do Amazonas, lá na praia do Pesqueiro e Rio do Marajó. E as águas também rolaram no Rio Negro, no encontro das águas. E as águas também rolaram em Presidente Figueiredo, a cidade das cachoeiras, a 120 quilômetros de Manaus. Com vocês, pra vocês. E as águas também rolaram em Presidente Figueiredo, a cidade das cachoeiras, a 120 quilômetros de Manaus. Com vocês, pra vocês. E as águas também rolaram em Presidente Figueiredo, a cidade das cachoeiras, E as águas também rolaram em Presidente Figueiredo. A minha felicidade mora nesse lugar. Eu sou o papel. A minha felicidade mora nesse lugar. Aqui é o Estúdio 03, temos três estúdios aqui. A minha felicidade mora nesse lugar. Programação ao vivo, vem aí, hein? E vai vir pesada, contamos com você. Presente de Natal da Rádio Brasil Cidadão para o povo do Brasil e do planeta Terra. Vem pra cá, vem pra cá que as águas vão rolar e o cidadão já vai pintar. Com mais pra cá. Não vou pra cá. E vai pra cá. No meu cristão eu vou fazer vou linear valor. Depois da terra eu precisava. Vai tá saída. Bebora da Pé. Obrigado.